O Jornal da Alterosa exibiu nesta semana uma reportagem sobre um projeto especial desenvolvido aqui em BH por artesãos e artistas e que traz mais conforto para os bebês prematuros. Ela fez tanto sucesso que muita gente tem ligado para saber como participar. O grupo de voluntários se reúne toda semana para produzir polvos de crochê. A ideia do projeto é entregar pelo menos 20 brinquedos por mês em hospitais de Belo Horizonte. Ao se abraçarem nas peças, os bebês remetem ao cordão umbilical por meio dos tentáculos macios dos polvos. Segundo especialistas, eles dão mais tranquilidade, ajudando no desenvolvimento dos prematuros. O projeto é bem bacana e vale a pena conferir pelo Facebook ou Instagram como Polvos de Vida BH. O contato também pode ser feito por e-mail. Anote aí, polvosdevidabh.com. Obrigado. Obrigado.